Nos dias de vestibular, a rotina da UFSM muda bastante. A gente sabe que muita gente se dirige até o campus, né, pra fazer as provas. Eu estou aqui com o Eduino, que é chefe do núcleo de vigilância da universidade. Ele vai poder falar um pouquinho mais pra gente como que funciona, né, esse trabalho que a vigilância faz. Boa tarde, Eduino. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem. Então, como que é o trabalho de vocês aqui? Olha, ele não se restringe somente ao trânsito, porque no trânsito são, hoje, são 23 vigilantes no trânsito, que dão a segurança. Então, como puderam ver, não deu um problema aqui dentro, não deu trânsito, não deu nada. E a redobrada segurança, provavelmente dita, a redobrada segurança nos dias de vestibular, né, porque aumenta o fluxo de gente aqui dentro, então, é bastante aumento. E como o senhor disse, então, tá tudo tranquilo até agora, não aconteceu nenhum imprevisto? Nada, a princípio, nada. Aqui dentro não aconteceu nada. Nada, nada, nada. Tudo na santa paz. E comparado com outras edições do vestibular, tu acha que essa tá bem tranquila? Olha, tá surpreendendo isso aqui, porque foi tranquilo demais até. Demais, demais, demais. Mas, tanto o fluxo de carros que diminuiu bastante, não sei o que aconteceu, diminuiu bastante. E o pessoal também, eles, os vestibulando em si, eles, como é que eu vou dizer, eles viram que eles têm que chegar mais cedo. Eles estão chegando mais cedo e não dá aquele congestionamento que dava antes, chegava todo mundo junto. Agora, não, agora eles estão chegando. Ontem era 9h30, já tinha gente chegando aqui, né, que é um, pra tu ver. Então, por isso que melhorou bastante, mas não deu nada, não. Tá bom, obrigada, Eduino. Bom trabalho. E como o Eduino falou, né, o fluxo de carros tá bem menor comparado às outras edições. Hoje, né, a partir das 10h30, já foram registrados quase 4 mil carros que entraram na universidade. Ontem, das 10h30 da manhã às 18h30 da tarde, foram 6.323 carros que entraram aqui na UFSM. A gente volta a qualquer momento com maiores informações, né, sobre esse segundo dia de vestibular. Vitória Londro para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014.